Apareça, que teu nome cresça Vem nesse lugar, vem nesse lugar Apareça, que teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Apareça, que teu nome cresça Enche esse lugar Apareça, que teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Que se abra o céu E o seu reino vem A nossa fé está no nosso Deus Que os céus fechados se abram O seu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram O seu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Apareça, que teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar A nossa fé. Música